A Vó que tem ti comprar mais vinho Estou a ficar debida A Vó que tem ti comprar mais vinho Que loucuras Hummm Já matei a sede Vou beber e vou beber até me lambuzar Vou beber e vou beber até me lambuzar A rastinha de uma polidão Se curas Já matei a sede Vou beber e vou beber até me lambuzar Já estou a ficar beza Já matei a sede Já estou a ficar beza Já matei a sede A rastinha de uma polidão A rastinha de uma polidão A rastinha de uma polidão A tanto vinho que ninguém nota A rastinha de comprar mais vinho A tanto vinho que ninguém nota A rastinha de comprar mais vinho A rastinha de uma polidão Eu ouço tudo Eu posso ter cuidado Mais você ainda não tem Rastinha de uma polidão Eu vou beber até me rastinha O que é o que é o que é?